Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ. E conforme o edital publicado no Diário Oficial de ontem, dia 7 de março, e disponibilizado no grupo da SAP da Comissão. Essa reunião é híbrida. Os senhores e senhoras deputadas, além de presencialmente, podem participar e votar eletronicamente. Também através da plataforma Zoom de vídeo, conferências organizadas pela minha assessoria. A pauta dessa reunião é aprovar a deliberação de uma visita à Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, a fim de averiguar a condição das suas instalações em vista das denúncias de alunos e professores e professoras. Conforme conversado ontem, a visita será realizada hoje mesmo, logo após a sua aprovação nesta reunião. Então, agora vamos colocar em votação quem aprova a ida da Comissão de Ciência e Tecnologia à Escola de Teatro Martins Pena. Senhora Presidente. Fala, Tandi. Fala, deputado. Bom dia. Bom dia. Desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas vocês, colegas, que orgulham muito o nosso parlamento. E eu sou favorável à visita. Eu só queria perguntar se a presidência da FaiTec foi comunicada, houve algum tipo de acordo para fazer essa visita, ou a direção da escola, porque eu não sei se é o caso de fazer uma visita sem aviso, essas coisas, essa inspeção, se a situação está tão grave a esse ponto, ou se foi feita alguma comunicação prévia com a instituição, que eu acho que é o que a gente deveria fazer nesses casos. Só tido de sugestão, tá? Mas sou favorável à visita. Tá, deputado. Obrigada. A direção da escola que veio falar comigo, falando sobre, denunciando o que estava acontecendo lá, que é algo muito grave, as instituições estão comprometidas, e aí o primeiro movimento que eu fiz foi estar lá presente para colher o material, para ver, para daí a gente iniciar depois as conversas. Mas veio a direção da escola procurar o meu gabinete para ajudá-los. Tá bom? Então, deputado Tange, vota favorável, ok. Deputada Dani Balbi, como vota? Voto favorável, presidente. Eu estou a caminho para que possamos ir juntas nessa diligência. Excelente, deputada. Muito obrigada. Como vota a deputada Dani Monteiro? Bom dia a todos e todas, aos que estão no sistema online. A nossa excelentíssima presidenta da comissão, deputada Elika Takimoto, que já chega nessa nossa comissão, sendo sensível e atuante na pauta do ensino técnico e científico no nosso estado. E eu queria que, só brevemente, antes de lavrar e já deixo, registrado o voto favorável à visita técnica, mas dizer que essa comissão tem uma tarefa muito sensível e central na educação no nosso estado. Essa comissão lida diretamente com as universidades do estado, a UERJ, o ESO, que se torna UERJ, Zona Oeste, e a UENF, e também a centralidade do CCERJ. Eu gostaria aqui também de trazer esse elemento, porque é pensar a rede FIETEC, é pensar as universidades, mas é também pensar o nosso centro educacional à distância de jovens e adultos. Então, quero aqui trazer esse resgate, porque houve nessa comissão, nos últimos quatro anos, a presidência do excelentíssimo ex-deputado estadual Valdeque Carneiro, da qual a nossa comissão basicamente foi refundada. Uma comissão que se tornou atuante, que se tornou sensível à escuta da comunidade acadêmica, seja ela no segmento docente, no segmento estudantil. Uma comissão que se tornou presente. Visitamos o ISERJ, visitamos diversas unidades dos IFES, visitamos também a rede FIETEC, construímos aqui a audiência pública. Tudo isso trazendo, porque acho que eu tenho... Ao assinar aqui a lista de presença, percebi que há muitos deputados novos aqui na comissão, inclusive a presidenta aqui da nossa comissão. Acho que esse resgate é importante para trazer o quanto foi central nesses anos onde a educação pública foi fortemente atacada, a atuação dessa comissão que conseguiu a ampliação do orçamento das universidades estaduais, avançou com a luta do passe livre na rede FIETEC, e agora temos uma professora, uma deputada que traz toda a sua experiência, toda a sua carreira como docente também no ensino técnico, para que nós consigamos, inclusive, avançar mais nessa comissão. Acho que agora a gente tem uma presidência que é prata da ciência e tecnologia, e isso muito me agrada, isso muito me deixa feliz. Acho que cumpro aqui, mesmo como uma deputada jovem, esse papel de trazer o resgate, mas, sobretudo, a Elica, trazendo esse pezinho, essa oportunidade, para que a vossa excelência possa fazer, com todo o mérito e todas as velhas ao deputado Waldeck, mas a melhor presidência que essa comissão já viu. E, nesse dia 8 de março, dia internacional da luta pelas mulheres, quero referenciar essa nossa presidenta, Elica Takimoto. E, fechando, obviamente, registro novamente, voto favorável à visita técnica, e já adianto que irei com vossa excelência. Muito obrigada, obrigada, deputada. Você me emocionou. Obrigada. Eu espero, assim como você, com todo o respeito ao companheiro, excelentíssimo deputado Waldeck Carneiro, que foi uma inspiração sempre para mim, que eu faça... Será difícil que ele fez muito, mas que eu faça mais do que ele, e vou me esforçar diariamente para isso. Que, como vossa excelência bem pontuou, o Estado do Rio de Janeiro tem demandas urgentes, e a gente está aqui exatamente para isso, para fazer audiências públicas, para trabalhar em prol da ciência e tecnologia do nosso Estado. Bom, tendo votado, senhores deputados, Tandie Vieira, a deputada Dani Balbi, a deputada Dani Monteiro, a visita, então, está aprovada. A Escola Técnica de Teatro Martins Pena fica na Rua 20 de março, número 14, centro, mais ou menos entre a Cruz Vermelha e a Praça Pública. Então, vai me acompanhar nessa visita a deputada vice-presidenta Dani Balbi e a deputada Dani Monteiro. Isso. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Algum deputado, deputada, pessoas presentes? É, resultado final, quatro votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária. E vamos à visita. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto